Contando com a presença maciça dos associados, a Fluvimar Barcos realizou o sorteio referente ao mês de agosto dos três grupos de amigos. Em um ambiente agradável, o que não faltou foi aquele bate-papo descontraído e as famosas histórias de pescador. Boa noite a todos, nos acompanha pelo canal 17, o programa de Bem com a Vida. Mais uma vez nós estamos aqui realizando mais um sorteio do grupo de amigos. Gostaria de agradecer a presença de todos, lembrando que hoje nós tivemos um contemplado presente aqui. O contemplado do grupo 3 saiu para a pedra 114, Bruno Cupaiola, aqui mesmo de Cianorte. O contemplado que estava presente aqui, estava a esposa dele, mais uma vez quero parabenizar, foi a cota 230, meu amigo Wilson Reginaldo, aqui mesmo de Cianorte. E o quinto contemplado aí que ganhou seu barco, para de pagar o barco, pagando apenas oito parcelas, foi a pedra 160, Sérgio Augusto Caliço de São Jorge do Ivaí. João, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, a sua presença está aqui com a gente. Lembrando que você que queira comprar seu grupo de amigos já está disponível no site www.fluvimar.com.br, porque Fluvimar, esse é o barco, o resto é a história de pescador. Parabéns aos contemplados, e você que deseja adquirir seu barco, venha fazer parte do grupo cooperativo de amigos da Fluvimar, pelo fone 36316842, ou acesse o site www.fluvimar.com.br. Fluvimar, este é o barco, o resto é a história de pescador.